Gente, lá no Instagram da ClickBuzz Eles estão sorteando um ano De passagem grátis pra vocês Pra você viajar um ano inteiro, gente Sem pagar nada Então corre lá no Instagram deles que tá aqui Pra concorrer é muito simples, gente É só você seguir, gente, o perfil deles Aqui do Instagram, marcar dois amigos E continuar a historinha que tá lá no post É simples, gente Só fazer isso e você já vai estar concorrendo A um ano de passagem grátis Entrando lá no Instagram deles, vocês vão entender melhor Como participar Deixa eu ver o dente Dá um sorriso Seu dente tem lente, né? O moço dele tá igual o Carlos Maia Sai, maluca É, se você botou lente, amor Se você tirar essas lentes Seu dente vai igual de Carlos Maia Vou dar um murro na sua cara Eu tenho antes e o antes do meu lente Dá um murrante O seu é que eu tô ligado Seu dente é igual de Carlos Maia Das lentes Das lentes A finura É porque assim, o meu é verdadeiro O diabo não é falso É falso, é falso Graças a Deus Amores, já vai de cabua de manhã cedo De manhã cedo o que, menos? Meio dia Olha aí o louco Gente, pra quem tem filho de 2 a 8 anos E quer acrescentar mais ainda na vida do guri Ou até mesmo você Que não entende muito do assunto Curso de inglês gratuito Tá bom? Pra criança de 2 a 8 anos É só arrastar aqui pra cima O sistema é totalmente intuitivo Não tem anúncios Tá? Então você ajuda o seu filho O seu irmão Até mesmo você A aprender inglês De uma forma bem dinâmica Então arrasta aqui pra cima E baixa já o aplicativo Porque é muito top, né gente? Aprender uma nova língua Inglêsão Batendo O que eu aprendi no curso de inglês? Juicy Tá tomando meu? Ó Vira pra mim É o Juicy Ah, então a Bionesté já sabe o que é Juicy Ó Gote Juicy Juicy é suco Aprender no curso de inglês Arrasta aqui pra cima E aprenda também Tchau, quebra? Eu quero pegar sua dica Se respeite pra procurar o seu lugar Ai, que sabe inglês Que vai ser o que é isso Dica Tá vendo que é importante você voltar um story E aprender inglês, ó Eu quero uma sua dica Quem ainda não assistiu o vídeo que eu postei ontem De meu pai Né, quem quiser sabe Ter curiosidade Como é feito o procedimento, né Pra colocar a prótese capilar Quem ainda não viu a reação dele Quando ele tava lá cabeludo É só arrastar aqui pra cima, tá? Não esquece de deixar o seu like lá no vídeo Que tá muito da hora Tá bom? Tem que respeitar esse homem Eu ainda não entendi Porque você tá solteiro, irmão Irmão Meus amigos Veio aqui na minha casa Me fez uma limonada E deixei Jace tá trabalhando demais De boa Tá sossegado De boa Tomou limão da mão de Jace E fez aquela limonada Tem que respeitar ele Respeite ele E pretendentes Podem chegar nele Porque o homem tá com agenda De boa De boa para conhecimentos novos Eu fiquei sabendo Que se você Bater 2 milhões hoje Que falta pouco Falta só 5 5k 5 mil 5 mil Para ele bater 2 milhões E a gente vai sair Para comemorar E ele vai pagar tudo É sim Você falou É sim É sim Gente Mas se bater hoje Hoje Daqui a pouco A gente já sai Segue aí Pelo amor de Deus Para o senhor não pagar a conta E você tá doida passando Hoje o Niu já é agradável Claro Meus amores Olha só Dando uma passadinha aqui Tá? Para comemorar junto com vocês Que a minha maior globina É subiu Então isso significa Que vai ter cirurgia E eu vou dar um mergulho Para comemorar Vai, vai, vai Deixa sair Deixa sair Vai, vai Sai Sai Meu amor Aí É isso aí Mãe Deixa eu ir comemorar Porque Deus é muito bom O tempo todo É isso Vou ler meu cabelo Gente Que eu sei Que eu sei Mas eu fiquei muito feliz Eu tive que me jogar Porque eu sou assim E aproveitando Eu quero convidar vocês Para ir lá no perfil de Eliab Que tá rolando Um mega sorteio Gente No feed dele Você é mulher Que sonha em fazer Sua cirurgia Bota seu silicone Chapa sua barriga Olha essa Corre lá Porque você pode ganhar Um iPhone Pose Você pode tá levando dinheiro Ou maquiagens Então Não tem desculpa Dá pico ainda de você Ficar gostosa Para final de ano Corre lá Hum Acestou, né Aí você tá em casa Com a sua família Amigos reunido Não pode faltar O clube do petisco Gente Pelo amor de Deus Olha só Que pirão Maravilhoso